Eu vou cantar Se a saudade me apertar Viro para trás e vou-me embora Canto é tu e canto eu Que a saudade muito dói Coração pula no peito Lembra o amor que se foi Morro de saudade Ai de saudade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Canto é tu e canto eu Que a saudade muito dói Coração pula no peito Lembra o amor que se foi Morro de saudade Ai de saudade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou cantar Eu vou cantar Hoje eu não fico de fora Se a saudade me apertar Viro para trás e vou-me embora Amor de rua O minhoto apaixonado Que deixou do outro lado A mulher que mais adora Eu vou cantar Hoje eu não fico de fora Se a saudade me apertar Viro para trás e vou-me embora Canta tu e canto eu Que a saudade muito dói Coração pula no peito Lembra o amor que se foi Morro de saudade Ai de saudade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Canta tu e canto eu Que a saudade muito dói Coração pula no peito Lembra o amor que se foi Morro de saudade Ai de saudade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Canta tu e canto eu Canta tu e canto eu Que a saudade muito dói Coração pula no peito Lembra o amor que se foi Morro de saudade Ai de saudade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Canta tu e canto eu Que a saudade muito dói Coração pula no peito Lembra o amor que se foi Morro de saudade Ai de saudade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Canta tu e canto eu Canta tu e canto eu Que a saudade muito dói Coração pula no peito Lembra o amor que se foi Morro de saudade Ai de saudade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Canta tu e canto eu Que a saudade muito dói Coração pula no peito Lembra o amor que se foi Morro de saudade Ai de saudade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Canta tu e canto eu Coração pula no peito